Pueira levantou, foi quando o pai da malhada, uhuhu Pueira levantou, foi quando o pai da malhada, uhuhu Cantador saiu gritando, ficou rolando no chão Com o gimido forte que deu o meu babatão Cantador saiu gritando, ficou rolando no chão Com o gimido forte que deu o meu babatão Quando ele saiu na estrada, contrário correu com medo E não inspirou Quando ele saiu na estrada, contrário correu com medo E não inspirou Um saiu correndo, por lado de riba mar O outro foi pra maioba, não sei onde fui parar Um saiu correndo, por lado de riba mar O outro foi pra maioba, não sei onde fui parar E aí, babatão O homem saiu da estrada, contrário correu com medo E não inspirou O homem saiu na estrada, contrário correu com medo E não inspirou O homem saiu na estrada, contrário correu com medo Um saiu correndo, por lado de riba mar O outro foi pra maioba, não sei onde fui parar Música Cantador saiu gritando, ficou rolando no chão, com os inimigos fortes, que deu um, que bateu. Cantador saiu gritando, ficou rolando no chão, com os inimigos fortes, que deu um, que bateu. Música 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 Música